Oi meus amores, tudo bem? Hoje vai ser super diferente, vou fazer uma receitinha juntinho com vocês, assim, sem muita adição, sem nada, tudo mais natural. Eu tive essa ideia de trazer vocês pra ficarem mais perto de mim. A receitinha de hoje eu vou fazer porque amanhã eu tenho um compromisso e eu quero ir num cabelo bem hidratado, tá bom? E vai alguns ingredientes, que tem gente que torce o nariz, mas eu amo essa receitinha de paixão, toda vez que eu faço ela, ela deixa o meu cabelo bem alinhado. Meninas, nem ligue pra minha aparência que eu tava corrida, falei assim, ah não, vou gravar um vídeo, né, que eu tenho certeza que elas vão amar. E então, pra começar essa receitinha maravilha, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pegar uma panela, né, e aí a gente vai pegar, a gente vai usar a maizena. A maizena, muita gente critica e fala, ai meu Deus do céu, sempre fica empelotado, nunca dá certo, mas hoje eu vou ensinar um jeito muito fácil de usar. A gente vai pegar 200ml de água, como está aqui, 200ml de água, colocar na panela. E aí a gente vai pegar a maizena, ó, aqui ó, a maizena, e vamos colocar 3 colheres de sopa. Gente, se seu cabelo for menor, você pode reduzir essa receita. Eu tô fazendo porque meu cabelo está grande, entendeu? Pra poder aplicar em todo o cabelo. Mas se seu cabelo for menor, só reduzir a receita, tá bom? Então a gente tá aqui com a maizena, a colher de sopa, e eu vou adicionar 3 colheres. Eu vou adicionar 3 colheres rasas, tá bom? Duas, já adicionei duas. Agora eu tô indo pra terceira. 3 colheres. E aí o que você vai fazer? Você vai misturar, pra não ficar dissolvendo, né, na verdade. Dissolver essa maizena na água, pra depois na hora que você levar o fogo, não ficar empelotado. Ó, vamos dissolvendo. Ó, vou mexendo, mexendo. Eu não sei se dá pra ver certinho daí, mas eu tô dissolvendo aqui, ó, na panela. Vamos dissolvendo bem. Gente, essa hidratação, ela é maravilha. Toda vez que eu faço ela, meu cabelo fica assim, liso, fica um fio reto, sabe? E tanto pra quem tem cabelo cacheado, pode usar ela, porque ela vai alinhar o fio. Nossa, fica muito bom. Eu adoro essa receita. Na verdade, eu sempre amo receitas de maizena. Porque hidrata muito mesmo o meu cabelo. Olha, meninas, eu já diluí aqui, ó, toda a maizena com a água. O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar ao fogo. E aí, qual que é o fogo? Logo quando começar a engrossar, a gente vai desligar o fogo. Pra, aí vai continuar mexendo, porque ele vai engrossar somente pela mão mesmo, né. A receita está aqui, eu já diluí tudo. Agora, eu vou levar ao fogo. O fogão está bem aqui, o fogo está ligado em fogo baixo. Eu vou adicionar aqui e vou ficar mexendo, gente. Porque vai virar tipo um mingau mesmo, entendeu? A gente vai, 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 vai mexendo, ó. Tá bom? Eu vou colocar no fogo médio pra acelerar um pouquinho esse processo, tá? Ó, vamos continuar mexendo. É um mingau. Quem já fez mingau de maizena aí dentro da mão? Eu faço direto, porque eu amo essa receita. Ó, e continuo, continuo mexendo, mexendo bem. Gente, e olha só como ficou. Chegou no ponto. Olha, é um ponto muito bom, parece um creme. Olha, fica muito lindo, gente. Eu amo mingau. Tá quente, tô tomando cuidado aqui. Mas olha, é isso aqui. Eu vou pegar um pão duro, né, que é uma espátula, pra poder passar pra essa vasilinha e não ficar nenhum resíduo aqui na panela. Então, vamos lá fazer isso comigo. Já adicionei o nosso mingauzinho aqui, ó. Tá até quente. Vocês podem ver aí que tá tudo suado aqui. Mas é isso. Depois que a gente fez isso, nós vamos adicionar duas colheres de sopa de máscara. Eu vou usar essa aqui da BioStratos. Mas você pode usar a que você tiver em casa, tá bom? Ó, vou adicionar aqui. Duas colheres de sopa. De máscara, ó. Adicionar mais uma. E agora, meninas, o outro ingrediente muito especial, que dá muito brilho, sela o cabelo, é perfeito. É o mel. Vamos usar meia colher de sopa de mel, tá bom? Olha, vou adicionar aqui com vocês. Esse aqui já tem meia colher, ó. E a gente vai adicionando. Gente, o mel dá brilho, ele sela a cutícula, é maravilhoso. Ó. Aí, meia colher, vamos adicionar também. Prontinho. E o último ingrediente muito especial é o que? É o leite de magnésio. Gente, eu amo leite de magnésio. Ele fecha as cutículas, ele hidrata, ele potencializa essa recetina. Então, a gente vai usar uma tampinha do leite de magnésio. Lembrando sempre de chacoalhar antes de usar, tá bom? Pra misturar tudo que tem aqui dentro. Aí, a gente vai colocar uma tampinha. Eu vou adicionar aqui com vocês. Ó. A receitinha tá aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem muito bem. Aqui, ó. Vou adicionar uma tampinha, ó. Uma tampinha. Tô adicionando. Prontinho. Essa receita maravilha. Está pronta. O que a gente vai fazer agora, ó. Todos os ingredientes estão aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. A gente vai misturar. Vamos misturar bem. E tomar um pouquinho de cuidado. Porque o pingalzinho que a gente fez ainda está quente, né? Então, ó. Vamos misturar, misturar, misturar. Gente, isso aqui é um desmaia cabelo natural. É muito, muito, muito bom. Olha isso. Olha. E continua, gente. Vamos misturando. Olha que creme lindo. Olha esse aqui, gente. Você tá conseguindo ver? Que creme mais lindo é esse? Gente, que maravilha. Meninas, agora, creme pronto. Vamos para a aplicação. Eu vou lá, lavar o meu cabelo somente com shampoo e vou aplicar a receitinha. Então, eu vou lá, lavar o cabelo e já volto pra mostrar pra vocês como que é a aplicação, tá bom? Beijo! Então, meninas, eu já fui lá, lavei o meu cabelo somente com shampoo e eu desembarassei ele. Porque eu acho que fica mais fácil na aplicação. Aí, o que que eu vou fazer? Calma aí que eu peguei prisilinhas aqui. Vou pegar duas prisilinhas. O creme já está aqui. Eu vou usar um banquinho pra me ajudar. E vou começar a separar do meu cabelo. Normalmente, igual vocês passam em casa, ó. Vou pegar, eu separo o cabelo em dois, que eu acho mais fácil. E vou pegando mecha por mecha, ó. Separei uma mecha. Eu prendo o resto do outro lado pra dar uma facilitada na aplicação. O creme tá aqui, ó. Ó, maravilha de creme. E a gente vai começar a aplicação. Pega um pouco no pincel. Vou botar o creme aqui de novo, rapidão. Pega um pouco no pincel, ó. E vamos começar a aplicação. Da raiz até nas pontas. Eu sempre gosto de passar mais nas pontas, ó. Porque é onde sempre é mais ressecado. Então, ó. Aí a gente vai massageando bem. É muito importante massagear bem pra penetrar profundamente essa receitinha. E vamos fazendo, ó. E vai, ó. Massageei. Vai, faz isso. Faz a mesma coisa. Separa mais uma mecha. Não tem uma divisão exata, gente. Eu só vou fazendo assim. E vai indo. Pega mais um pouquinho de creme. E, ó. Da raiz. Aí vou puxando. Opa. Até nas pontas, ó. E de novo, massagem. Mais massagem. Vamos indo, ó. E vamos fazer isso em todo o cabelo, tá bom? Bom, meninas. Era isso. Eu fiz toda a aplicação. Vou até dar uma voltinha aqui pra vocês verem, ó. Passei em todo o cabelo. Essa receitinha é maravilha. Conforme você vai passando, o cabelo vai absorvendo. É muito, muito, muito bom, meninas. Tenho certeza que vocês vão amar. E o tempo de espera? A gente vai esperar de 30 minutos a 1 hora. Você que sabe. De preferência, vamos colocar uma toquinha térmica. Quem não tiver toquinha térmica, pode colocar a boa e velha sacolinha, meninas. Que eu também uso, tá bom? Já, já. Eu vou colocar a minha. Espero que tenham gostado dessa receita vlog. Que é uma inovação. Eu pensei de trazer pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram dessa receita, comentem aqui embaixo. Dê aquele like pra ajudar na divulgação, tá? Pra quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Que eu tenho certeza que você vai amar todas as dicas que a gente vai trazer. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!